E eu não tô nem aí que não pode falar do Neymar, meu irmão. Não pode passar a mão na cabeça desse moleque toda hora. Até porque você sempre toma atitudes erradas e você vem com desculpinha. Fim de barro. O Paris Saint Germain faz história. Chega a final da Liga dos Campeões pela primeira vez em 50 anos. E aí, let's go. Neymar, pode pintar a mão. O Paris Saint Germain, vai, continue online. O seu sonho está realizado, menino. Você é campeão da Champions League, a competição mais importante do planeta. E você fez um gol na final. O seu sonho está realizado, menino. Mas é isso aí. Fazer o quê? Agora eu vou ter que me engolir.